Hoje eu cantei uma canção que tu gostava E me deparei com a saudade que estava aqui Estava aqui Não me preocupei com a lembrança que faltava Só me alegrei com o sorriso que deixou pra mim Deixou pra mim A falta que tu faz aqui Fez abrigo e não quer sair Se eu demoro pra chegar Só queria que quando eu cantasse Tu pudesse ouvir Canto pra lembrar enquanto tanto eu esperava Por notícias tuas que até hoje eu não recebi Até aqui Não imaginei que era o que eu precisava Só tua presença queria me deixar feliz Tão feliz A falta que tu faz aqui Fez abrigo e não quer sair Se eu demoro pra chegar Só queria que quando eu cantasse Tu pudesse ouvir Só queria que quando eu cantasse Tu pudesse ouvir Se eu demoro pra chegar Eu te lembro Eu te lembro Obrigado.